E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal de ECO e o Gaming E continuando nossos testes aí versus do i5-7400 contra o Pentium G4560 A gente vai estar trazendo a parte 2 dos nossos testes aí agora em mais 4 jogos E a gente vai continuar vendo aí se dá diferença ou não entre esses dois processadores utilizando uma placa de entrada Para esses testes nós vamos estar utilizando uma R7-360 de 2GB Todos os testes foram gravados utilizando o mesmo preset gráfico e a resolução Full HD Então, bora lá para os testes pessoal E aí 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 Bom galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tem que sempre buscar balancear processador e placa de vídeo Você não vai colocar uma RCI 360 num processador de um núcleo só Tipo um Celeron por exemplo Ou uma placa muito forte como uma GTX 1070-1080 no Pentium 1G Também não vai dar certo O ideal é sempre balancear processador e placa de vídeo Para ter o melhor custo-benefício E extrair o melhor desempenho da sua máquina Tanto do processador quanto da sua placa de vídeo Bom pessoal, mas isso encerra nossos testes então Da i5-7400 contra o Pentium G4560 Utilizando uma R7 360 Espero que vocês tenham gostado Caso você não tenha visto a parte 1 desses nossos testes Eu estou deixando o link na descrição ali para você estar acompanhando Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha e deixe seu like Com isso você ajuda o nosso canal bastante Está gostando do canal e não é inscrito ainda Faz um favor para a gente, se inscreve no canal Valeu aí todo mundo que assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintal